NGANDE Fala rapazes da beleza Oofo aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui no SkyOS Junto com um cara que não aparece no canal Porque ele some, ele some, ele some, ele some Fala moleques e bonecas, beleza Resendível aqui E oofo, eu percebi que você deu uma desafinada A hora que você... Rapazinha Você me respeita, Resendível E bom pessoal, a gente vai jogar no SkyOS E eu vou deitar no Resendível Nossa, no Resendível Ah vai sim, vai deitar mesmo Vai deitar morto no chão, porque eu vou ter te matado Então a gente vai achar uma sala pessoal E a gente já volta, faz, faz, quero ouvir Já voltamos Bom pessoal, voltamos E o Resendível está aqui do meu lado E estão falando que eu vou te matar em Resendível Vão mesmo, porque eu sou uma mula aqui Eu estou sem espada, velho Eu também estou sem espada Eu tive a sorte do verão aqui Vai no meio, vai no pro meio Não, vem pra cá Dá um oi pra mim Mas o que a gente ia fazer sem espada aqui, Pedro? Ué, não sei O cara ali tem espada Sem lava pelo menos Ai, chapro Tenho nada Eu falei pra você não usar bloco, velho Porque a gente pode ir pro meio Tá de boa, tá de boa, tá de boa Vou lá, vou lá Mas como que você vai sem espada? Calma aí, você tem bloco aí? Tenho 16 Então só segue o pai Vem Vai então, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Aí, pronto Usa o negócio Usa o bloco Aqui, vai Vai, vai Vai quase cair Ai, senhora Calma Vai, lobo Vai, lobo Vai, lobo do toba peludo Vai Chegamos Boa, molestre Boa, já tamo aqui no meio Tenho 7 Tenho 7 blocos Vai dar Vai, vai, vai Vai com as costas Vai com as costas Ai, você tem espada Não tem espada? Filho da mãe Derrubei ele Derrubei ele Morreu Bom, pessoal Voltamos Vamos pra segunda partida E vamos lá Os caras tão falando que vão te matar E agora vem com espada Agora tô com espada Me matar de novo Vamos Os caras tão doidos Meu Deus E eu vou morrer mesmo Eu vou pro meio Você não tá do meu lado? Não Ai, jogaram o ovo em mim Calma Tão me alvojando Entendeu? A ovo Ai, quanto bandida Ai Ai Mãe, o cara tá vindo pra cá Calma, Rezende Eu tô indo pra carinha do cara Preciso matar esse cara Esse cara que me matou na última É a vingança Ai, o ovo passou do lado dele Caraca, velho Mano, acho que tá do outro lado só Calma Vai Oi, cara Tudo bem com você? Tô no meio Tô no meio Tô no meio Aguenta, 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 aguenta Aguenta Morreu? Não Você estima com ele? Ah Calma, eu tô aqui Ele vai matar Calma, eu vou matar esse cara aqui antes Ah, ele me deu Ah, não Eu não vou conseguir matar ele Por quê? Não Por quê? Porque matei, matei Agora tô indo Agora tô indo Por quê? Ele te deu item? Calma Que dó dele Fica Eu não quero matar ele Ele me deu os itens Fica Cuidado, cuidado, cuidado Ai, por quê? Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto